Querido, você não acha que seguir o fluxo trará o alívio das pressões e as bênçãos necessárias para que você possa ser completamente feliz e pronto para ouvir seus mentores mais claramente? Nós sabemos que todos querem a felicidade e ela está, simplesmente, ligada ao fluxo. Negar o fluxo natural é como se você estivesse sentado em um banco e aparecem uns amigos em um carro, chamando para subir a mais bela montanha à sua frente. Eles dizem venha, subiremos rapidamente pela pista, chegaremos lá, olharemos à vista e descemos. O que acha? Mas o contra-fluxo, sua mente, que é programado para criar problemas e dificuldades, entra em ação e diz, oh, não. Eu preciso passar no mercado antes e comprar umas coisas para levar, vocês sabem como é. Aí, seus amigos dizem, não precisa. Estamos todos bem alimentados e será rápido. Subiremos de carro e voltaremos logo em seguida. Em um minuto, vemos à vista e descemos. Não precisaremos nos alimentar lá em cima. E o contra-fluxo continua, oh, não. Vão na frente. Eu passarei no mercado antes e vou em seguida. Bem, querido, você vê? Agora nos deixe perguntar, qual é a sensação de estar sob a pressão do contra-fluxo? Feche os olhos por um instante. Vá até essa cena, você negando ir, porque precisa ir ao mercado antes. Viu? É no mínimo, desconfortável, não? Você intimamente querendo ir e uma pressão puxando para baixo. Agora se imagine indo, entrando no carro e sendo envolvido naquela energia contagiante dos seus verdadeiros amigos, que aqui é o universo, trabalhando e sempre oferecendo a você o que há de melhor. Quantas vezes, na sua vida, você deixou de seguir o fluxo natural e cedeu às pressões mentais que o sobrecarregam de responsabilidades, às vezes, completamente desnecessárias? Isso não quer dizer que você não tenha de ser responsável e correto. O que queremos é que você passe a perceber a sua alma. Estar no fluxo é simplesmente acolher o confortável. Você não acha que sua alma sabe muito bem o que é melhor para o seu caminho. Você pode, sim, estar cheio de tarefas, desenvolvendo projetos e indo, sim, ao supermercado, mas queremos que você o faça de uma maneira confortável e sempre de acordo com o seu bem-estar mais elevado. Sempre que estiver em um dilema, simplesmente pare e pergunte-se, isso é confortável para mim? Se sim, você estará seguindo um fluxo. Se não, a maioria dos seres humanos está determinado a manter um contra-fluxo porque ainda prefere dar atenção aos padrões mentais de certo e errado e não seguem o coração, que está, a todo momento, dizendo o que é melhor para aquele momento. E não se engane, muitas vezes, o que é certo para o mental, pode não o ser para o coração, e o que é errado para o mental, pode não o ser para o coração. Algumas pessoas dizem que precisa haver o equilíbrio entre o mental e o coração. Mas deixe-me dizer, a mente é uma ferramenta e deve ser usada pelo coração. Quando você leva o fluxo amoroso do seu coração para a mente, ela começará a trabalhar em conjunto com o coração e você não terá mais que ficar colocando na balança, mente ou o coração. Você entende? Nós queremos apenas o seu bem-estar e felicidade plenos. Para isso, é necessário ouvir mais o que seu coração tem a dizer sobre isso ou aquilo. Você está em um mundo onde a racionalização impera. E, novamente, não queremos dizer que você não possa agir assim, mas por que não colocar a energia do coração na sua mente, para que a lógica esteja impregnada do mais puro do amor que vem da fonte? Afinal, o universo é matemática e amor juntos. Então, por que não trazer essa mesma junção para a sua realidade, de forma que possa viver mais pleno e em um fluxo que o levará constantemente a experimentar coisas que trarão sempre o seu bem-estar mais elevado? Pense nisso! Você é muito amado! Gabrielos Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!